A L-A-U A L-A-U A L-A-U Capoeira é do povo, é da gente Capoeira amanhã de vez não vai Vai tirar no tempo da chamidão A poeira levou a raça negra No caminho de sua liberdade Eu vou dizer pra você Que digo do fundo do coração Essa dança, essa louca brasileira Faz meu corpo ficar de emoção De Nova Iorque, é o Médio Bahia, formosa, pega a palma Vejo o toque do Biro e Malvió Comberto, grande ou anjola Mas meu corpo vibra normalmente Vou dizer Ei, 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 ei Comberta a gente Ei, ei, ei O Júlio tá de pé Vou dizer Ei, ei, ei Comberta a gente Ei, ei, ei O Júlio tá de pé Vou dizer Ei, ei, ei Tão de pé Comberta a gente Mas como é lima A sua beleza Vou dar vida Obrigado.